Multa de trânsito é a galinha dos ovos de ouro do Palácio Rio Branco. Motoristas estão irritados com a situação e dizem que agentes estariam agindo de má fé. Eduardo ficou indignado depois que recebeu a terceira multa em menos de um mês. Ficou ainda mais nervoso depois que ficou sabendo o motivo da última autuação que levou durante um passeio de moto neste ponto da Avenida Leão 13 em Ribeirão Preto. Essa última é um absurdo muito grande. Ao passar por esse local de moto, segundo a autuação, eu estava sem as duas mãos de um momento. Eu nunca fiz isso. Nem com 18 anos, mas agora com 50 vezes eu apareço. A história de aparecido, que é taxista, é ainda mais impressionante. Acredite, ele levou uma multa porque a passageira falava ao celular. Eu estava com a garota no carro, estava atendendo o celular, ela falando no celular. É normal, é ela que está falando. Passa uns dias, vem uma multa para mim, que eu estava no celular. José Álvaro foi multado porque parou em frente à casa dele. Eu mesmo moro no local, onde é a área azul. Eu estaciono na porta da minha garagem, o Marralzinho vem e me multa, como se eu estivesse dois metros para trás, num lugar onde é que é proibido. Ele mente, é um agente público, mente e a palavra dele é mais confiável do que a minha. É mais ou menos por aí. Quem quiser recorrer de alguma multa vai ter, no mínimo, dor de cabeça para enfrentar três esferas administrativas, antes de levar o caso à justiça em caso de indeferimento. Isso sem falar nos custos de um processo como esse. Mas é possível conseguir anular a infração. O que o agente de trânsito anota ali vale como verdade. O que caberia ao proprietário? Ao proprietário cabem os recursos e, se possível, sempre ter algum meio de prova ou a irregularidade do auto de infração, daí a importância do documento, às vezes o auto de infração já contém a irregularidade, ou, de repente, ele tem testemunhas que normalmente vão servir para a eventual situação no judiciário. É uma situação um tanto quanto delicada pela presunção de legalidade do ato, mas é possível o cancelamento e a anulidade do mesmo. De acordo com dados da Transerp, de janeiro a setembro deste ano, foram aplicadas 116.828 multas. Os ribeirão-pretanos pagaram mais de 14 milhões de reais por essas infrações, e grande parte delas por conta de excesso de velocidade. A atuação dos marronzinhos já foi alvo de polêmicas. Este vídeo com vários agentes reunidos perto de um radar ganhou muitos compartilhamentos nas redes sociais. Por falar em radar, o aluguel de três equipamentos para fiscalização no município gerou reclamações por conta do custo que ultrapassa 250 mil reais por ano. A Comissão Permanente de Transparência já esteve na sede da Transerp em busca de informações. O grupo constatou que hoje o órgão depende totalmente do valor arrecadado através das multas para se manter financeiramente. Exatamente. É o que se configura corretamente se chamar, infelizmente, de indústria da multa. Indústria da multa é uma instituição que vive de multa. Se parar de multar, ela deixa de existir. Então você vai ter um estímulo para que não haja melhorias em conscientização e educação no trânsito. É por isso que se fala tanto de indústria de multa. E é verdade. A arrecadação dessas infrações deveria ser aplicada em melhorias na sinalização e educação no trânsito para a prevenção de acidentes. 20 milhões anualmente arrecadados com multa. A média histórica é de cerca de 500, 600, 700 mil reais em sinalização, em atualização, manutenção semafórica, que é praticamente nada perto do que se arrecada. Eduardo pretende recorrer e espera que a infração seja cancelada. Má fé de quem aplicou essa multa, eu nunca fiz isso. Jamais eu coletaria a morte sem segurar o que não. Se eu estiver cometendo uma infração, eu me curvo. Cometi infração mesmo, entendeu? Não tem problema. Cometi, errei. Mas quando você não erra e você vai atrás e não consegue nada, é difícil. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Com relação ao vídeo, a Transerp diz que as imagens referem-se ao treinamento dos agentes para operar os novos equipamentos locados. A primeira parte do treinamento foi realizada no dia 16 de outubro. Já a segunda, em 27 e 28 de novembro. Agora ao vivo, o Davi Florin traz mais informações. Davi? É, Pússio, os motoristas estão de fato irritados com as multas de trânsito. Aqui ao meu lado está o advogado especialista em trânsito, Felipe Bueno. Doutor, qual palavra vale mais? A do agente ou do motorista? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos que nos assistem. No primeiro momento, a gente tem que entender que a palavra do agente, por ser pública, ela tem a fé pública e deveria valer mais. Prevalece acima da palavra do motorista, que deve fazer contraprova daquilo que ele está em desacordo. E o que é que o motorista pode fazer em caso de uma multa que não existiu? Ele pode buscar provas, né? Tentar de algum meio se embasar, através de testemunhas ou até provas documentais, para que isso seja contestado perante o agente público e essa multa seja eventualmente cancelada. Quem é que pode fiscalizar os agentes? A fiscalização dos agentes tem que ser feita pela própria prefeitura, ou até pelo Ministério Público, em casos de maior notoriedade de falha, agindo pela ação desses agentes. A Comissão de Transparência apurou que a Transep depende totalmente das multas para se manter. Podemos falar em indústria da multa? Olha, Davi, o que a gente tem que analisar aqui em Ribeirão Preto é o que acontece, um tipo de aberração jurídica. A Transep por si só, por se tratar de uma empresa de economia mista, não pode aplicar multas. Existem inúmeras ações na Justiça, que já estão até em graus superiores, como o Tribunal de Justiça, em que a Transep vem perdendo essas ações e as multas aplicadas por ela são canceladas aqui em Ribeirão Preto. A Transep é uma empresa que visa lucro. A partir do momento que ela visa o lucro, a gente pode sim imaginar uma indústria da multa. Por quê? Tem dentro do seu quadro societário pessoas, inclusive pessoas importantes de Ribeirão Preto, que vão angariar esses lucros ao final de cada exercício. Então dá para imaginar uma indústria da multa sim em Ribeirão Preto. A Transep não deveria usar recursos para investir em melhorias e ações de educação no trânsito, por exemplo? Com certeza. Nós passamos 2017 inteiro e eu não vi uma ação sequer de trânsito para educação, organização, orientação na cidade de Ribeirão Preto. E aí fica a pergunta, para onde vai tudo isso que é arrecadado com as multas? Eu faço um convite a você, Davi, até o telespectador do Jornal da Clube, para que busque a Junta Comercial do Estado de São Paulo e verifique quem são os sócios. Tem nomes lá que vão surpreender a todos. São pessoas importantes da administração recente e passada de Ribeirão que angariam lucro com a ação da Transerp. O Ministério Público pode fazer alguma coisa? Já deveria ter feito. Já foi provocado para isso. E existe até uma ação que hoje já tramita em grau superior no Supremo Tribunal Federal que vai decidir, finalmente, se pode ou não a Transerp aplicar multas. Até o momento, todas as que são aplicadas são canceladas na Justiça. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que continuam os ensaios da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto para o Conselho Natal Luz, que acontece neste sábado. Pussi. Obrigado, Davi. Obrigado.